O Mário seja o nome do Senhor Também te declaramos, Senhor Os céus, os céus, a terra Declaram a glória, Senhor As lutas, Teu todo Também te declaramos, Senhor Exaltamos, declaramos Sua grandeza Deus entre os povos és Tu Exaltamos, declaramos Sua grandeza Deus entre os povos és Tu, Senhor Os céus, a terra Declaram a glória, Senhor Os céus, os céus, a terra Declaram a glória, Senhor A gente, Teu todo Também te declaramos, Senhor Exaltamos, declaramos Sua grandeza Deus entre os povos és Tu Exaltamos, declaramos Sua grandeza Deus entre os povos és Tu Exaltamos, declaramos Sua grandeza Deus entre os povos és Tu Exaltamos, declaramos Sua grandeza Exaltamos, declaramos Sua grandeza Os céus e a terra levaram Tua glória, Senhor Aleluia! Levaram Tua glória, Senhor Sim, declaram Tua glória, Senhor Com as Suas palmas Os céus e a terra levaram Tua glória, Senhor E nós juntos, nós juntos, Teu povo Também Te levaramos, Senhor O céu e a terra levaram Tua glória, Senhor E privilégio, nós juntos, Teu povo Também Te levaramos, Senhor Exaltamos, preparamos a grandeza Deus entre os solos és Tu Exaltamos, preparamos a grandeza Deus é Jesus, Senhor O céu e a terra levaram Tua glória, Senhor Sim, declaram Tua glória Tanto por sempre Tua glória, Senhor Aleluia!